Música Música Mone yule, anjagewa kama pipi Nenye yukomba vialatesho kutuwa kolasim Yunga dewa kama pisi yasimani Yunga dewa kama pisi yasimani Watu upeana, aizipomba hili Kona jimani, kima pati Mone yule, anjagewa kama pipi Mido Sipkwansi Wajanakusi ipuwejo wawunia ho Nita dao Wajanakusi ipuwejo wawunia ho Nita dao Mili kiwajuku mikwaziku kubuno e wet Mili atoka Siwees dada, siwees Siwees dada, siwees Wishiなwe labibihi siwees M mapanko bandya okay o sieyadimika mask Manarilipo anjo, anjo ye kukubaridawa Kono aukaswegini juwantipona Uriko kubanjo anjo, anjo ye kukubaridawa Siwe jidanda, siwe Siwe jidanda, siwe Nishino ye mimi, siwe Nino, katiki afikeyake Alo, jeshe de pri Oye, nigo no yuki, nigo no yuki Noca Nocwa, nocwa Wapi people Wapi chan E nisso o tio de pão O apibate E nisso o tio de pão E agora não, vamos ver se não se animar E agora não, vamos ver se não se animar O atupear, vai se poupar iri E agora não, vamos ver se não se animar E agora não, vamos ver se não se animar E agora não, vamos ver se não se animar Amém Simera Pujem ali, se guia E se guia E se guia Opa O que é isso? Amém. 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 Ouve bem bem, eu tiro no vidro Quando ele esta por aí, nem vou poder Fulte, Fulte, Fulte QC! Quem é bem vaiallo? Tchau, tchau 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 Tchau